Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada de lives, cada dia. Eu sou a professora Sônia Giacone, que vou convuzir, vou ficar aqui com vocês essa noite. E nós estamos, então, na segunda temporada de lives, que este ano tem o tema Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania. Esse tema é o mesmo tema do Congresso Nacional da Intercom. Essa temporada de lives, nós temos 18 lives, pelo meu controle aqui, são 18 lives no total. Hoje nós estamos na 11ª live, com um grupo de pesquisa América Latina, Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais. Esse momento da live vai durar uma hora e meia até as 19h30. Quem está aqui conosco hoje na sala, pode acompanhar por meio do Facebook. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, aproveitem, curtam bastante esse momento, explorem, né, depois do momento do debate, das perguntas, quem está na sala, perguntando para os participantes e aqueles que estão no Facebook também poderão mandar aí as suas perguntas. Lembrando que essas lives, a live de hoje, como as outras que já passaram dessa temporada, como todas as lives da primeira temporada, estão todas gravadas e serão disponibilizadas, na primeira temporada já estão todas lá. Dessa temporada também serão disponibilizadas lá na página da Intercom, na parte que tem a cátedra da Intercom, onde vocês poderão ver, rever, indicar para os alunos, né, para eles fazerem trabalhos, pesquisas, então é um material riquíssimo, realizado aí pela Intercom em parceria com a cátedra e com as universidades e com os grupos de pesquisa. Então, hoje, para iniciar, nós temos aqui, com o tema do grupo de pesquisa, é pensar e comunicar a América Latina em tempos de ataques à ciência e à democracia, com a moderação do professor Paulo Giraldi, da Unifap, e nós temos como convidados, que nós agradecemos a presença de vocês aqui hoje, a jornalista, posso chamá-la assim, a jornalista Maria José Braga, presidente da FENAG, Federação Nacional dos Jornalistas. Muito obrigada pela sua presença, Maria José, é uma honra para nós aqui nesse momento recebê-la e certamente vai trazer uma grande contribuição aí para todos que estão acompanhando. E também nós temos a presença do professor doutor Pedro Russe, da Universidade de Brasília e da UDELAR, Universidade de La República do Uruguai, que também receba o nosso abraço, o nosso agradecimento pela sua participação, que certamente vai trazer também aí, vai enriquecer o debate, as falas dessa noite. E quem acompanhar, quem estiver aqui com a gente nessa sala e também lá pelo Facebook, com certeza vai receber um excelente conteúdo. Então, muito obrigada pela presença de todos e passo agora a palavra para o professor Paulo. Rodrigo, gostaria de comentar alguma coisa antes de passar no professor Paulo? Não, só dar boa noite a todos, agradecer aos convidados, ao Paulo, por aceitar aí o desafio da live. Ao professor Pedro Russe, por estar conosco e também a Maria José Braga, com quem eu fiz o contato aí para que estivesse com a gente, que aí é uma grande defensora da classe, né, nesses tempos tão sombrios para o jornalismo e para a ciência. Boa live! Só lembrando, Rodrigo, antes de passar para o professor Paulo, que dessa live serão derivados aí dois produtos, né? Nós vamos ter o e-book, que os participantes depois, como aconteceu no primeiro, na primeira live, onde depois nós vamos pedir para os grupos de pesquisas, os participantes escreverem, né, produzir um artigo e isso vai ficar disponibilizado ali para todos, também vão ter acesso. E também o podcast, não é isso, Rodrigo? Que é o segundo produto derivado desta live, que é a novidade dessa temporada. Quer comentar alguma coisa, Rodrigo? Exatamente, uma parceria da Intercom com o Papo Com, um programa da Universidade Federal de Ceará, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, que este ano se juntou com a Intercom e está produzindo esse segundo produto derivado, além do livro a ser lançado no Congresso Nacional de 4 a 9 de outubro, né, da Intercom de forma virtual, o Papo Com, então, reúne as lives e prepara o material em formato podcast, então, aí nas próximas semanas o conteúdo já estará com certeza no ar. Ok, muito obrigada, Rodrigo. Então, agora é com o professor Paulo Girardi. Muito obrigada, professor Paulo. Eu que agradeço, Sônia, Rodrigo, também pela acolhida, aos convidados, a Maria José, presidente da FENAG, professor Pedro, aos colegas aqui presentes. Nós tivemos aí 75 inscrições, é claro que agora, também pelo Facebook, outras pessoas entram, então sejam todos bem-vindos. Esperamos que estejam bem, de saúde, com vossas famílias, né, nessa expectativa, aqueles que ainda não se vacinaram, para que nós possamos aí, em breve, termos também a vacina na expectativa de dias melhores. Bom, em nome do GP América Latina, Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais, eu gostaria de saudar a todos neste momento, em nome principalmente daquelas que nos antecedem, que nos dão esse apoio, essa força, que levam há 10 anos esse GP na Intercom, professora doutora Maria Cristina Gobi, da Unesp, Pauro, professora Jane Marques, da USP, Maria Taíde, da UFPA, e todos aqueles que eu saúdo em nome dessas precursoras desse GP, que há 10 anos debate, propõe reflexões, principalmente no contexto da América Latina, do resgate às teorias, ao pensamento latino-americano, e principalmente para que nós possamos sempre lutar por essa América Latina, que tem tantos talentos, diversidades e potencialidades. Então, obrigado a todos pela presença, aos colegas também que estão aí, aos estudantes de pós-graduação, tantos estudantes jovens que participam conosco das lives, as suas motivações, os seus desafios, professor Pedro e também a Maria, nós falamos hoje para muitos jovens cientistas que estão aí buscando essa aventura na pós-graduação e que muitas vezes desanimados por esse contexto de luta. Tantos jornalistas também que hoje nos acompanham, que são também pesquisadores, nossos carinhos, saudações, todo respeito à nossa mídia, à nossa imprensa brasileira, diante de um contexto e tantos ataques que estamos presenciando nos últimos dias à imprensa brasileira e também mundial. Bom, nós vamos iniciar esse bate-papo, que seja um bate-papo muito leve, muito tranquilo, sem muita formalidade, mas parabenizando a Cátedra Intercom por essa segunda temporada de lives, marcando esse território remotamente, estamos aí pela tecnologia conseguindo hoje trazer o professor Pedro lá do Uruguai, aproximando Maria José com a sua agenda, creio que lotada também, mas podendo aí dar esse tempinho para conversar conosco nesse tema que, principalmente, nós queremos aí. Eu gostaria de introduzir, se me permitem, com a pequena leitura de um livro que eu tenho estudado ultimamente, e o porquê que nós escolhemos esse tema para poder dialogarmos hoje. Então, eu trago a vocês essa reflexão que eu creio que, para nós, é uma motivação dessa discussão sobre ataques à ciência e à democracia. A democracia é marcada, assim, pela fraqueza e não pela malícia, mas é a malícia e não fraqueza que caracteriza a tirania. O que nós estamos buscando hoje é pensar que o tirano se empenha em política belicosa, que distrairá a atenção do povo dos assuntos internos do país e reforçará a sua liderança política. O tirano se afasta, finalmente, levado pelo temor à crítica, rejeitará todos os elementos de coragem, magnamidade e descrição. O tirano é isolado do bem, será forçado a se aliar ao mal, contratará mercenários e recruta até mesmo escravos para a sua guarda e agenda pessoal. E que hoje nós possamos pensar sobre todo esse tema que nos desafia a pensar a defesa, a ciência, a informação, a comunicação nesse contexto de América Latina e que esse congresso, esse ano, traz a nós, na UNICAP, no mês de outubro, os pensamentos de Paulo Freire. Então, bom encontro a todos e nós começamos já dando as boas-vindas à professora Maria José e dando a ela a abertura de fala neste momento. Muito obrigado, Maria José. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu gostaria muitíssimo de agradecer à Cátedra Intercom e ao GT, América Latina, Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais por esse convite. É muito importante para a Federação Nacional dos Jornalistas, uma entidade sindical de representação nacional da categoria dos jornalistas, esse diálogo com a academia, esse diálogo com os pesquisadores, com os professores, com os estudantes de pós-graduação que são jornalistas e que, a todo tempo, estão nos ajudando a pensar o jornalismo, a comunicação e esse exercício da profissão de jornalista que é efetivamente essencial para a democracia. Muitíssimo obrigado, professor Paulo, professor Pedro, que vai, vamos dizer assim, dividir comigo essa mesa, professor Rodrigo, que me fez o convite, professora Sônia, que nos antecedeu apresentando essa temporada de lives da Intercom e é exatamente isso. A tecnologia ela não é neutra, ela tem seus malefícios, mas ela tem seus muitos benefícios e, entre esses benefícios, permitir esses diálogos que a Intercom está promovendo, a própria FEMAG está promovendo e outras entidades de organizações Brasil afora, mundo afora, favorecendo o diálogo entre todos nós. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Falar de ataques à ciência e à democracia para a Federação Nacional dos Jornalistas é sempre a possibilidade de escolhermos o nosso viés, que é especificamente o jornalismo. E nós colocamos o jornalismo no campo das ciências humanas e colocamos o jornalismo como atividade essencial para qualquer sociedade que se previna democrática, que se queira democrática e que possa efetivamente dizer que busca a preservação da democracia. A Federação Nacional dos Jornalistas têm sido muito enfática na denúncia dos tempos obscurantistas que nós estamos vivendo no Brasil. E nós estamos fazendo essa denúncia desde 2016, não a partir de 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro, mas desde 2016 e nós afirmamos com muita convicção de que ali em 2016 com o golpe parlamentar, jurídico e midiático que tirou a presidenta Dilma do poder, a democracia brasileira sofreu uma fissura bastante considerável. E de lá para cá essa fissura só tem aumentado. Essa fissura aumentou com as eleições em que não é afenagem, mas vários estudiosos, cientistas políticos colocam que teve muitos elementos que a tornam ilegítima e nós concordamos com isso. Então, essa fissura aumentou com as eleições de 2018 e aumentou enormemente com a posse do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou me ater mais aos ataques à democracia por meio do ataque às liberdades de expressão e de imprensa, mas desde já me solidarizo com todos os pesquisadores, já que a ciência e as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão no Brasil estão também sendo atacadas dioturnamente. e por dois aspectos, assim como a liberdade de imprensa, tanto pelo aspecto financeiro, quanto pelo financiamento, quanto pelo aspecto de tentativas de descredibilização. Então, minha solidariedade a todos os pesquisadores e pesquisadoras brasileiros. Em relação às liberdades de expressão de imprensa, nós temos um governo que efetivamente tem agido institucionalmente, ou seja, com medidas governamentais, com medidas legais contrárias às liberdades de expressão e de imprensa, mas que tem agido cotidianamente do ponto de vista político para atacar essas liberdades. E como é que isso se dá desde a posse do presidente Jair Bolsonaro e um pouco antes dela no governo do golpista Michel Temer? Eu gosto de lembrar, é um parênteses, mas eu acho importante, que a primeira medida do golpista Michel Temer quando assumiu a presidência foi mudar a lei que criou a empresa Brasil de Comunicação, tirando dela o seu caráter público, destituindo o conselho curador da EBC. Isso é importante, é relevante, porque demonstra a efetiva contribuição da comunicação e do jornalismo para a democracia ou, em sentido contrário, para um projeto autoritário. Para desencadear um projeto autoritário antidemocrático, era preciso um impulho como primeira medida afetar a produção jornalística brasileira. Isso começa com Michel Temer, se agulsa com Jair Bolsonaro, que, também falando de medidas legais, no âmbito da empresa Brasil de Comunicação, funde dois canais de TV, funde a NBR, que era a TV encarregada de fazer a divulgação dos atos de governo, com a TV Brasil, uma TV essencialmente pública, que estava no esforço de se consolidar como TV pública e contribuir para a quebra da hipertrofia do sistema privado de comunicação eletrônica no Brasil. Então, isso é feito imediatamente também pelo governo Bolsonaro e, para completar o ataque ao sistema público de comunicação, a EBC foi militarizada com a indicação de gestores militares e, por fim, foi incluída no plano nacional de desestatização, um nome elegante, mas que nada mais é que é um plano de privatização de várias empresas públicas nacionais com muitíssimos prejuízos para a sociedade brasileira. Esse ataque legislativo, ele também se dá no âmbito privado. O presidente Bolsonaro mandou uma medida provisória eliminando a necessidade de publicação dos balanços patrimoniais das empresas nos jornais de circulação nacional e, antes mesmo que nós denunciássemos essa prática como uma prática cerceadora da liberdade de imprensa, ele mesmo se autodenunciou ao afirmar publicamente que aquela medida era, sim, para atingir determinados veículos como o Jornal Valor Econômico e o Jornal Folha de São Paulo. Então, há um despudor, inclusive, desse governo ao tomar medidas que atentam contra a liberdade de imprensa e de assumir, sim, que essas medidas são para punir veículos de comunicação existentes no Brasil. Mas, além das medidas legais, e aí eu vou incluir uma que não é legal, mas é governamental, que é a distribuição das verbas publicitárias e o governo Bolsonaro tem sido bastante generoso com veículos de comunicação chamados tradicionais ou inovadores como blogs, sites, etc., que o apoiam em detrimento de outros veículos de comunicação que, eu digo, que fazem uma crítica parcial ao governo, porque a maioria dos veículos de comunicação no Brasil continuam apoiando o governo na sua agenda econômica neoliberal e criticam na agenda de costumes e, claro, criticam na gestão da pandemia, já que essa gestão é comprovadamente não só ineficiente, mas corroborativa com a pandemia, com medidas que efetivamente contribuíram para o número que nós temos hoje de contaminados e para o elevadíssimo número de mortes. Então, essas medidas, elas vêm acompanhadas de uma ação política comunicacional e que não é uma ação espontânea. O que que vem a ser isso? O presidente Jair Bolsonaro, ele adota desde o primeiro dia do seu governo como uma estratégia de comunicação que se combina com estratégia política de descredibilizar o jornalismo e descredibilizar os jornalistas e os veículos de comunicação que fazem jornalismo. Como é que ele faz isso? por um discurso de ataques genéricos e generalizados aos veículos de comunicação e também por agressões diretas a profissionais jornalistas. No primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, 2019, nós tivemos um crescimento de 54% nos ataques à liberdade de imprensa. sendo que em 2019 o presidente Jair Bolsonaro foi o principal agressor de jornalistas e de veículos de comunicação. Em 2020, esse crescimento é ainda maior. Nós temos 105% a mais de ataques a jornalistas e a veículos de comunicação e desse total, mais de 40% são ataques desferidos diretamente pelo presidente da república. Então, para a Federação Nacional de Jornalistas, não há dúvida de que há uma institucionalização da violência contra jornalistas e dos ataques à liberdade de imprensa pela presidência da república e, além do ataque direto, o presidente age politicamente para incentivar membros do seu governo e para autorizar seus seguidores a também agredirem jornalistas e veículos de comunicação. Então, é uma situação muitíssimo grave que tem sido, de certa forma, enfrentada pela categoria dos jornalistas, mas não tem sido enfrentada com o rigor e o vigor que nós gostaríamos pelos próprios veículos de comunicação. essa prática que nós entendemos que faz parte de uma estratégia, não é mesmo nem denunciada publicamente pelos veículos de comunicação tradicionais do Brasil. Denuncia-se uma ou outra agressão à jornalista, mas coloca isso como um caso isolado, não coloca como uma estratégia de governo para descredibilizar a imprensa. E por que descredibilizar a imprensa e por que descredibilizar a ciência? Para manter, vamos dizer assim, um exército de desinformados. E é isso que nós temos no Brasil hoje. Nós temos uma parcela da população completamente desinformada que busca informações apenas pelas bolhas bolsonaristas e nós sabemos que essas bolhas bolsonaristas são pródigas na difusão de informações falsas e ou fraudulentas que ficaram conhecidas popularmente como fake news. Então, há, sim, uma indústria da desinformação no Brasil por meio da produção e difusão de informações falsas e ou fraudulentas e essa indústria precisa de ser combatida. e ao alimentar essa indústria inclusive com recursos financeiros os apoiadores da extrema direita brasileira e também em outros países do mundo obviamente tem como objetivo final o ataque à democracia não se quer instituições democráticas funcionando e aí é uma coisa que nós precisamos de enfrentar o debate de maneira um pouco mais frontal inclusive no que nós consideramos como manifestações democráticas como disputa democrática para nós da Federação Nacional dos Jornalistas nós não podemos mais considerar como disputa atos que são francamente contrários à democracia e contrários às instituições democráticas e vou dar o exemplo mais recente que foi o ato político de extrema direita organizado pelo presidente da república no último domingo no Rio de Janeiro nós nós não podemos mais considerar que aquele tipo de ato se trata de uma manifestação democrática da população brasileira reivindicando vamos dizer assim apoio a um presidente trata-se de uma manifestação criminosa que desrespeitou do ponto de vista legal várias questões sanitárias e que do ponto de vista político são francamente autoritárias ao reivindicarem medidas antidemocráticas Maria José mais cinco minutinhos tá bom mais cinco minutos pra gente poder depois e nessa manifestação de domingo nós tivemos mais uma mais uma agressão a um profissional jornalista que nós também não podemos considerar como dentro da normalidade da vida democrática de um país um repórter foi agredido verbalmente e só não foi agredido fisicamente porque teve proteção policial teve que sair da horda bolsonarista escoltado por policiais se não teria sido agredido verbalmente o que nós da Federação Nacional dos Jornalistas queremos chamar atenção é que a crítica ao jornalismo ao trabalho do jornalista aos veículos de comunicação ela é legítima e necessária mas ela não pode ser confundida com a permissão para os atos violentos com a permissão para um ataque frontal ao jornalismo que essencialmente é uma atividade definida socialmente coletivamente como necessária para a constituição da cidadania e para a democracia é isso muito obrigado até peço desculpa Maria José por interrompê-la o seu pensamento mas estamos com uma excelente audiência no nosso Facebook também aqui na live então temos aí muitos espectadores e ouvintes acompanhando vocês neste momento mas queremos depois abrir para que todos possam aí de alguma forma em grupos participar com questões porque tenho certeza que todos aí estão já com as anotações para poder entrar nesse debate legal conosco aqui sem problema professor tá bom aí então eu peço aos nossos convidados nós faremos agora então o espaço do professor Pedro eu creio que depois entraremos numa grande roda de conversa até porque os temas se convergem muito estamos falando de comunicação então de comunicação na América Latina então é como bem colocou Maria José não é jornalismo e a ciência caminham juntos não tem como não é então nós buscamos como fonte jornalismo nós buscamos como fonte a ciência então essa parceria é muito bacana e nós queremos depois abrir para esse debate então essa roda de conversa ah então é mais uma vez obrigado professora Maria José pela exposição é creio que já trouxe a nós aí é inquietações muito bacanas professor Pedro seja muito bem vindo novamente nós então passamos a você já com essa inquietação diante desse caos que nós estamos vivendo de ataques à democracia à ciência ao jornalismo para que a sua fala também nos contemple em relação a esse papel da ciência diante desse contexto e principalmente estamos falando de uma sociedade brasileira que é a Intercom que tem como compromisso esse fomento à ciência no Brasil e nós queremos refletir sobre esse nosso papel nesse contexto tão importante da pós-graduação das pesquisas dos doutorandos mestrandos dos doutores qual é o nosso papel nesse contexto tão singular e tão sombrio professor seja muito bem vindo legal muito bem muito obrigado está se escutando bem Paulo aí sim muito bem muito bem perfeito então muito obrigado inclusive teu microfone está muito charmoso legal obrigado foi um achado aí foi uma coisa que eu estava perseguindo também faz parte do machado histórico mas tudo bem voltando aí a a a nossa fala aqui primeiro muito obrigado a todas e todas que estão escutando que estão compartilhando que estão vendo que vão também compartilhar depois que isto for difundido também pelas diferentes esferas né e eu queria agradecer então a Cátedra Intercom e ao GT e agradecer com muito carinho o convite do Paulo na pessoa do Paulo também agradeço a Sônia agradeço ao Rodrigo e prazer também conhecer a Maria José que não conhecia um prazer então também conhecer compartilhar este momento mas no convite do Paulo na pessoa do Paulo eu agradeço agradeço também pelo carinho pelo pelo cuidado também de poder propor nestes tempos um pensar sobre a América Latina um pensar e um pensar também sobre os nossos faceres o nosso cotidiano o nosso micro cotidiano e aí fui anotando coisas escrevendo coisas depois que eu recebi o convite para falar sobre ciência ataque da ciência América Latina tudo o que a gente foi falando vocês foram apresentando sobre o tema de resistência cidadania comunicação o pensar o pensar-se também nisto aí fui anotando coisas que eu queria compartilhar coisas para justamente aproveitar no momento do debate de algo tão caro tão importante que o debate justamente o debate o encontro de ideias algo que um dos ataques à democracia começa justamente pelo ataque à diferença pela higienização das diferenças pela eliminação das diferenças pela homogeneização então a higienização tem muito a ver justamente com a eliminação do debate e eu fui anotando coisas também eu fui anotando coisas quando a Maria José estava falando e aí eu estava na dúvida se eu embarcava aí nas provocações da Maria José que tem muito a ver com as coisas que eu estava falando então pode ter coisas que vão justamente vão se entretecer nisto acho que é interessante a democracia o conhecimento o saber o pensar e pensar se a gente vai para a nossa matriz dos povos originários os povos originários a gente tem o tecido o entretecido e o tecido não é simplesmente uma coisa que eu vou comprar porque é um tecido senão que o tecido tem essa história quando se elimina pela censura pela lei mordaça quando se elimina pela eliminação dos corpos e também das ideias eu estou justamente eliminando essa possibilidade do entretecido do entretecer e o entretecer também tem o destecer o fazer e o refacer então desde essa matriz desde esse pano de fundo que eu começo a pensar isto que e querer entender porque quais são os não as intenções porque isso seria uma pergunta que não me levaria a nenhum lugar sino quais são as coisas que no nosso cotidiano a gente normaliza e naturaliza e fazem parte de uma colonização destrutora ou seja de uma colonização que vai criando e vai sustentando epistemicídio e que hoje em dia no ano 2021 a gente está vendo na nossa América Latina um se instalando com força um projeto de geopolítica e um projeto geopolítico de um oscurantismo que ainda a gente não está conseguindo entender já não é só um projeto neoliberal sino que um projeto oscurantista e embora a gente possa observar em alguns lugares alguns países da América Latina alguns processos interessantes que estão virando as coisas estou me referindo principalmente ao Chile o que aconteceu no Chile o que poderia acontecer no Peru o que acontece em alguns pontos na Argentina mas mesmo assim a gente está vendo uma pressão muito forte para manter uma lógica neoliberal mas não só neoliberal sino oscurantista onde os fundamentos dos silenciamentos os fundamentos da eliminação dos outros está se dando por uma justificativa que se torna quase transcendental por isso a oposição a esse movimento oscurantistas se torna mais difícil porque a gente perde certas materialidades porque elas explicam por outras esferas que depois a gente pode avançar se surgir a dúvida nas perguntas e aí pensando nisto e pensando nesta nisto agora estou lembrando rapidamente um parêntese no Peru agora vai estar acontecendo tem um segundo turno a segunda volta que a gente chama segunda volta segundo turno que está entre alguém que estava fora do sistema político um maestro um professor e a Keiko Fujimori a filha do Fujimori que está presa neste momento por lesão humanidade muito bem hoje teve nos meios nos jornais internacionais uma notícia de que diante de uma informação anterior que o candidato estava 10 pontos na frente 5 pontos 6 pontos em torno de 10 pontos na frente da Keiko Fujimori que se dá um choque justamente de dois projetos totalmente distintos um projeto democrático um projeto que vem com uma história de Fujimori que a filha tem se desmarcado disso a Keiko tem se desmarcado disso mas quando a gente vai ver a proposta do programa é o programa do Fujimori é a continuação diante dessa informação de que estava na frente o Pedro que é o outro candidato hoje apareceu um ataque do Sendero Luminoso olha que coisa hoje o Sendero Luminoso faz um ataque que estava sumido das notícias há um ataque onde chama a população a não votar onde matam pessoas numa população numa comunidade matam crianças matam 16 pessoas numa comunidade fazendo uma ligação com o narcotráfico que quer ficar com a terra mas um discurso muito estranho neste momento um dia de 24 horas depois de que vocês sabem as pesquisas estão dando na frente alguém que faria justamente um contraponto a uma lógica disto que estou falando é um projeto geopolítico onde alguém neste caso Pedro teria que enfrentar o sistema militar o sistema também econômico toda uma situação do Peru se ele conseguir ganhar é uma presidência difícil mas aparecem os meios de comunicação internacional aparece do nada um ataque do sendero luminoso deixando ainda panfletos folhetos pedindo as pessoas não irem votar por que estou falando isto porque justamente isto tem a ver com isto que estavam falando anteriormente ou seja quando a gente fala de comunicação quando a gente fala de ciência quando a gente fala de pesquisa quando a gente fala da nossa América Latina e ao falar da nossa América Latina a gente se fala é justamente entender como um continente como um continente é constantemente bombardeado constantemente aparecem ameaças a processos democráticos a processos que tentam fechar algumas das nossas veias da América Latina alguma das nossas veias abertas na nossa América Latina ou seja em qualquer momento que aparece uma oportunidade para propor um outro olhar uma outra matriz de vivência existe um movimento geopolítico que aprisiona essa ideia de matriz democrática isto também se apresenta no âmbito das universidades no âmbito do de como o continente como os países como o estudo o análise da comunicação vai se tornando também cada vez mais burocratizada onde aquelas leituras críticas a gente pode ir usando 60 70 aquela grande discussão que o Paulo Freire estava propondo que era a extensão ou comunicação aquele outro olhar sobre a América Latina começa a ser retirado deixado de lado e torna-se muitas vezes algo especial um ou outro porém a demanda do quantitativismo a demanda dos sucupidas da vida são simplesmente matrizes que vão a exigir uma reprodução uma 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 quantificação dos e uma quantificação fazendo com que essa quantificação seja entendida como formação se a gente vai observar outros lugares outros espaços outros cenários de formação justamente estão se contrapondo a esta quantificação eu me pergunto porque um país que tem mais de 400 mil mortos se preocupa por preencher uma plataforma para ter uma avaliação é uma pergunta que a gente tem que se fazer junto com a pergunta o que entendemos por nossa América Latina o que entendemos por pensar nossa América Latina neste espaço o que entendemos efetivamente quando a gente pensa a educação neste âmbito de pós-graduação na América Latina pensamos porque temos uma nota ou porque responde a um sistema que está lá pelos anos 50 60 parte dos 70 a OCDE quando manda uma medida uma medição sobre o que seriam os bons as boas universidades respondendo a certos parâmetros econômicos e de número e a gente se depara hoje diante de uma situação e eu faço esta pergunta de uma situação onde nós docentes que fazemos parte de uma elite quando estamos na pós-graduação ou em certos eventos estamos preocupados por preencher uma plataforma e ao mesmo tempo fazemos uma crítica fazemos uma crítica quando alguém deste lado ofcurantista propõe e celebra as mortes dos outros essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer como pesquisador aí tem uma questão de uma pergunta que quando Paulo Freire diz temos que colocar as perguntas que nos façam descer a terra que nos façam colocar os pés na terra colocar os pés na terra é também nos colocar nesta questão nós pensadores como fazemos perguntas que modifiquem que mudem que alterem que sejam resistentes quando nossos atos institucionais se sustentam sobre os quatrocentos mil mortos essa é a questão essa é uma pergunta do nosso pensar sobre a América Latina essa é uma pergunta que desde uma epistemologia do sul temos que fazer isso é pensar na complexidade isso é justamente nos ajustar numa dinâmica onde devemos entender entender o nosso lugar reflexivo o nosso pensamento numa instância reflexiva se não a gente fica justamente na algo que aparece comumente nos espaços justamente de formação falando o Eduardo Galeano utilizava uma 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 palavra muito linda que era papagaiar ou seja se não a gente papagaiia se a gente repete faz com um papagaio repetindo teorias conceitos e autores porém no momento que temos que mostrar a nossa resistência como sujeitos pensantes analíticos e críticos não fazemos isso e neste sentido também e aí nos perguntar e pensar e justamente refletir como lidamos então com a nossa colonização interna falar de resistência falar de cidadania falar da América Latina e falar também das nossas colonizações internas como nos processos de pesquisa no processo de análise de estudar de compreender mais do que conhecer lidamos com as nossas colonizações como a gente normaliza e naturaliza como a gente torna o nosso cotidiano simplesmente uma naturalizando naturalizando tornando normal certas coisas que deveriam ser questionadas deveriam ser colocadas num processo de crítico porque aí a gente fechando entendemos e confundimos processo com produto o processo de formação com um produto a nossa formação analítica e crítica como cidadãos como uma análise justamente de que a gente possa pensar e fazer uma ciência crítica justamente não pode ser confundido com o produto ou seja não somos pesquisadores porque somos doutores somos pesquisadores porque temos uma formação que vai nos permitir colocar perguntas distintas Maturana Humberto Maturana fecho com isto mais um minutinho para fechar o cinco Humberto Maturana falava o seguinte devemos nos parar parar nas perguntas devemos vivenciar as perguntas senão simplesmente faremos um exercício somente cerebral porém não um exercício espiritual no sentido de fundo do que a gente está perguntando quando se pergunta sobre as coisas por isso um ponto interessante processo de compreender é diferente a produto de conhecer são duas coisas diferentes o desafio está então em provocar em sair de uma lógica de uma proposta de colonização onde a universidade onde a ciência se torna o mercado de o mercado de alguma coisa para nos tornar o lugar de novo novamente retomar o lugar de fazer outro tipo de pergunta de fazer outra ruptura aí nesse ponto se constrói a resistência se não simplesmente vamos continuar fazendo de conta que estamos propondo perguntas interessantes mas estamos somente perguntando e fazendo perguntas somente administrativas mas não perguntas de fundo falava antes fazer perguntas desde o coração que a pergunta passe pelo coração aí está a questão e esse é um dos atos de resistência diante de tanta coisa e só para fechar com três dados Hitler no ano 1933 faz uma lei em que ele manda esterilizar 370 mil mulheres Fujimori nos anos 90 manda esterilizar mais de 300 mil mulheres o Brasil tem 400 mil mortos essa é uma questão também obrigado muito obrigado obrigado professor Pedro novamente pelas provocações como sempre as inquietações que ambos trazem para nós nesta noite e eu fiz até uma inversão do tempo para que nós pudéssemos ter mais espaço para essa praça essa praça do café faltou café Pedro na mesa faltou café estou com chimarrão aqui mas faltou café vamos retornar o café a Maria está com o companheiro lá atrás um gatinho né Maria José muito bom também participando aí então mais uma vez obrigado a todos que nos acompanham estamos com a sala lotada de participantes já preparem as perguntas aí enquanto eu vou dar um breve aviso para vocês preparem aí coloca no chat por gentileza se você que entrou agora acompanhou nossa conversa até este momento nós vamos trazer outras vezes como estas que provocam nosso pensamento nos fazem sair desse lugar comum desse lodo às vezes que nós ficamos de não pensar né e aí então no nosso quadragésimo quarto congresso da intercom no gp américa latina de 4 a 9 de outubro na unicap em pernambuco o evento será remoto virtual mas já se inscreva depois também acesse nossa página no facebook gp américa latina para você poder acompanhar as informações mas será um prazer né para que vocês também que nos acompanham possam voltar para outros momentos de mesas online que nos dá essa chance de conversar com profissionais com pensadores com pessoas de diversas partes do mundo o pedro lá no uruguai nós aqui no brasil enfim com esse carinho com esse acolhimento então de nove de 4 a 9 de outubro nosso quadragésimo quarto congresso da intercom também e nós teremos aí no dia 30 dos 6 o primeiro encontro de cátedras da intercom vamos reunir pessoas de diversos países para discutir geral justamente essa questão do nosso pensar a comunicação a partir das cátedras de comunicação e também desses grupos que discutem na América Latina também dia 30 dos 6 das 2 às 5 da tarde depois vamos botar no chat para vocês outras informações para que possamos estar juntos também bom Maria José preparada por aí pode abrir o teu áudio também o Pedro já está preparado vamos ver aqui como está nosso chat para provocarmos então os nossos convidados nesta noite aqui vamos lá Oi Paulo é a professora Sônia eu vi que tem uma pergunta não sei se você está vendo da Rose Daiane acho que foi a primeira pergunta que eu estou vendo aqui eu não vi uma outra e aí as pessoas achou a pergunta dela se não ela pode mesmo abrir o microfone se você achar melhor assim ela pode fazer a pergunta para o professor vocês acharem melhor Rose seja bem-vinda Rose pode fazer tua pergunta por gentileza depois vamos passando para os demais que estamos aí escritos também vamos anotando depois abrimos para as respostas pode ser assim vocês anotam aí depois abrimos para a discussão vamos lá então Rose por gentileza o que eu leia também você que diz aí vou ler então boa noite professor Paulo Pedro Russi Maria José muito bom te ver aqui sempre aguerrido presente nesse debate tão importante se apresentando a FENAG Paulo também obrigada minha pergunta é para o professor Pedro Russi recentemente eu li até um artigo que ele falava sobre funcionalismo e funcionalistas na América Latina e ele citava Paulo Freire e ando muito interessado no pensamento de Paulo Freire sobre a comunicação então minha pergunta é como o pensamento de Paulo Freire que está intrinsecamente ligado à realidade brasileira e da América Latina da sua época pode nos ajudar a entender e questionar a nossa realidade atual que talvez não esteja tão diferente principalmente quando pensamos em direito à comunicação desinformação nesse contexto de pandemia Obrigado Rose o pessoal está elogiando muito aqui as perguntações de ambos os nossos convidados que bom ficamos felizes que deu certo nessa junção aí professora Jane Max que é a nossa ex-coordenadora do GP também professora da USP parabenizando vocês diz que está muito contemplada sobre a sucupira que é uma piração esse trem a Úrsula também vamos lá Úrsula por gentileza seja bem-vinda Úrsula pode fazer para perguntar Oi Paulo seu danado boa noite obrigada também é incrível sempre ouvir o Pedro e foi muito bom também ouvir a Maria José que não conheço não conhecia e a minha pergunta é para ambos com perspectivas perspectivas um pouco diferentes uma da outra como via a comunicação nós podemos construir a resistência a esse obscurantismo obrigada que bom né por meio do jornalismo da ciência muito bom Maria Cristina Gobi também nossa líder companheira no GP parabenizando vocês pela fala né e então podemos iniciar com essas duas provocações e depois abrimos um pouco para outras provocações também estivermos ali via Facebook também que estamos com a transmissão ao vivo também pelo Facebook então com vocês agora por gentileza quer falar Maria Maria José que foi a primeira a falar pode sim posso posso começar bom é primeiramente queria parabenizar o professor Pedro pela pela fala assim é muito é muito bom participar de um debate em que um dos debatedores traz questões de fundo e aí eu me senti até um pouco superficial demais na minha análise por trazer por trazer dados bastante concretos e por trazer uma análise do momento em que nós estamos vivendo sem tratar exatamente de rupturas mas de uma resistência eu diria que sem as propostas revolucionárias e o professor Pedro faz esse alerta que nós sim temos que tratar da resistência e que essa resistência só é efetivamente favorável aos povos da América Latina se essa resistência vier a partir de propostas de ruptura de propostas efetivamente dos povos da América Latina então muitíssimo obrigada por essa intervenção professor Paulo é como construir resistência ao obscurantismo a partir da comunicação sem querer ser otimista demais é para nós da Federação Nacional do Jornalismo dos Jornalistas nós entendemos o jornalismo como uma necessidade uma necessidade para democracia e para os processos de resistência e quem sabe um dia para os processos revolucionários que nós possamos construir então nós entendemos que a desinformação ela precisa de ser combatida pela ciência pela educação e também pelo jornalismo esse obscurantismo ele 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 vem em diversas frentes de atuação e ele precisa ser combatido nessas diversas frentes em que ele se apresenta para o conjunto da sociedade e nesse sentido nós entendemos que o jornalismo ele tem um papel a cumprir nós não consideramos o jornalismo como fadado a manipulação apesar de que a manipulação ocorre apesar de que os interesses econômicos políticos geopolíticos estão presentes na produção jornalística mas nós acreditamos na possibilidade da produção e difusão de informação jornalística efetivamente a serviço da sociedade e é isso que nós tentamos discutir com a sociedade e em especial com a categoria do jornalismo o compromisso que cada um tem no seu trabalho individual para a produção coletiva e para efetivamente constituirmos aí o que Abelmo Genfili chamava de conhecimento imediato da realidade Obrigado Maria mais uma vez estamos aí fomentando iniciando essa boa discussão essa boa roda de conversa Pedro contigo por favor Muito obrigado pelas perguntas por esta interessante que eu sempre gosto das perguntas porque nos colocam sobre a mesa no banquete de Platão mais uma eu acho que vai ser para incluir para ti já aproveitando aí Pedro porque a inquietação da Cristina inclusive minha orientadora no mestrado minha grande parceira como nós estou olhando o chat não tinha visto desculpa Paulo Pedro como quebrar essa lógica quantitativa produtivismo que está tão presente em nossas instituições já porque vai buscar o gancho já na tua fala também bem aqui uma então colocando nesse sentido a pergunta também da Maria Cristina vou fazer uma relação aqui entre as perguntas entre as respostas e agradecendo porque coloca isso coloca o tempero na mesa de Platão na mesa no banquete e tempero vem de temperatura justamente vem justamente do pensar e o pensar aquece e é interessante como aquecer as ideias o oscurantismo a lógica oscurantista seja pelos atos de fé ou pelos atos de de eliminação os epistemicídios sempre tenta retirar a temperatura das ideias quando a gente pensa a circulação não só sanguínea sino também das ideias dos outros mundos das possibilidades de outras esferas de outros saberes também começam a se movimentar e aí aparece um dos continuando aí o que a Maria José falava e agradecendo também pela fala dela justamente de como a gente pode propor outras miradas outras rupturas aí está o compromisso e quando a gente começa a circular o pensamento começa a ver como outras formas de olhar podem ser também interessantes um parênteses é interessante também observar quando falo interessante não que seja lindo sino que interessa para analisar daí que eu utilizo muito a palavra interessante a ideia interessante é observar como o primeiro corte antes da pandemia antes de tudo isto os primeiros cortes um dos cortes que aparecem nos diferentes países é o dinheiro para os congressos e os encontros justamente interessante como aparece um recorte econômico para não apoiar eventos de encontros onde diferentes pessoas de um continente diferentes países possam se encontrar porque esses encontros são perigosos o encontro dos corpos o encontro dessas ideias essa circulação dessas ideias se torna perigoso e agora não estou falando deste âmbito da pandemia estou falando de antes então bom aqui ontem eu estava falando estou tomando uma postura faz um tempo já estou me dedicando bastante tempo a participar nos espaços marginais não só porque eu trabalho desde o tema da pichação e do grafite mas também nos espaços vindos das margens como rádios comunitárias como jornais comunitários de outros lugares ontem estava falando em um programa anteontem em um programa justamente de uma rádio comunitária que é uma rádio que tem o nome o slogan da rádio é uma rádio com perfume de barrio uma rádio com perfume de barrio um rádio com cheiro de barrio o nome da forma e aí estávamos falando justamente deste tema da censura que está aparecendo no Uruguai que está se fortalecendo por uma lei de meios que é a mesma lei que aparece em outros países o Uruguai está copiando muito do Brasil está copiando também o que seria uma lei que não funcionou no Brasil que a escola sem partido está sendo aplicada que está se propondo aqui não por acaso a primeira viagem internacional que faz o presidente atual do Uruguai é a visitar o Bolsonaro a única que fez até agora no meio da pandemia isso que estamos falando com gestos geopolíticos ontem Equador bom voltando aqui justamente ontem estava falando de Paulo Freire estava falando de NOMIC a nova ordem da informação e comunicação e comunicação lá que aconteceu pelos anos 70 anos 80 aquele informe NOMIC nova ordem de informação e comunicação e impressionante tem um texto do Gabriel Garcia Marquez que é um dos relatores o Gabriel Garcia Marquez escreve nesse encontro e quando a gente vai ler esse informe quando a gente vai ler os relatos a partir desse informe parece que o tempo é impressionante parece que estamos congelados numa situação e as veias continuam abertas as veias continuam abertas então é impressionante ou seja a atualidade a necessidade de ir a fontes como Paulo Freire como a Regina Festa como pessoas que vêm desde essas matrizes o Augusto Boal é o pessoal que vem desde essas matrizes que nos trazem outros elementos é uma atualidade justamente e pensando agora respondendo a Rossi justamente o Paulo Freire é necessário porque não porque ele fala de comunicação Paulo Freire é necessário porque também fala comunicação mas não só por isso senão a gente instrumentaliza o Paulo Freire e nada mais longe do Paulo Freire que a instrumentalização ou como se tentou fazer de institucionalizar e burocratizar o Paulo Freire o interessante do Paulo Freire é um chamado que nos faz justamente a compreender a história não a historicidade a história do que vai se configurando nisto que a gente pode chamar da América Latina então a leitura do Paulo Freire não como uma receita não como um modelo como um modelito sino a leitura do Paulo Freire como uma proposta de ruptura uma proposta de ruptura e aqui já entrando em uma das possibilidades para resistir ao oscurantismo e para sair desse processo quantitativista produtivista e justamente entender as provocações no caso do Paulo Freire que foi citado aqui que ele vai nos permitir quebrar romper e colocar perguntas que nos tirem do lugar que nos desloquem que nos tirem da zona de conforto do lugar comum entender que a leitura do Paulo Freire e de outros autores não são para ser citados como referências simplesmente não são na proposta e na provocação ética de qual é o etos através do qual entendemos o mundo se a gente fala de etos e fala de ética também deveria ser o momento dos programas e aqui entrando dos programas dos várias entidades que fazem parte do conhecimento que chamamos científico parar e dizer o que estamos fazendo o que estamos fazendo o que estamos entendendo com este produtivismo o que estamos entendendo uma das alternativas é justamente e se a gente começa em vez de publicar de produzir tanto de responder a cânones temporais de uma aceleração taylorista ou fordiana começamos a colocar esse tempo num pensar num discutir e se começamos a pensar a fazer um ato subversivo quer dizer a subverter a virar a coisa e começamos em vez de trabalhar na lógica do cronos a trabalhar na lógica do cairós e se nós que estamos pensamos desde uma complexidade começamos a observar e entender outros saberes que o saber não está dado por uma temporalidade acelerada senão por um tempo de processos e de compreensão se começamos a entender desde esse lugar começamos justamente não só a propor resistência a esse oscurantismo a que as perguntas sejam outras senão também a uma a propor uma outra ciência eu acredito entendo que assim como outro mundo é possível outra ciência é possível outra ciência é possível outra forma de fazer outros saberes o produtivismo não está somente porque foi colocado desde algum lugar se não que faz referência a isso que eu falava anteriormente por isso eu acho bem interessante a pergunta da Maria Cristina para continuar pensando justamente a um colonialismo interno a uma lógica que se instala de que de novo isto a produção em vez do processo isto tem muito a ver com o Paulo Freire tem muito a ver com isto onde o processo os pés na terra o tecido o entretecer e aqui justamente fechando aqui com isto deixando para outras perguntas esse oscurantismo é o que nos faz não observar esse colonialismo interno portanto o fato o fato de sair de propor desde a comunicação outro tipo de pergunta é justamente nos colocar nessa em uma informação para tomar uma coisa que a Maria José falava em uma informação livre porém também liberadora essa é uma construção também obrigado Pedro mais uma vez o pessoal está super feliz aqui no chat agradecendo muito Maria José pelas provocações pelas falas obrigado Rose Patrícia Patrícia traz uma provocação também para nós no chat depois se quiser partilhar conosco Patrícia sua provocação uma pergunta aqui do Rodrigo que faz também a Maria José como o jornalismo pode ser resistente se ele ainda quer se blindar de sua suposta neutralidade e imparcialidade diante dos fatos vamos lá para já buscar também mais uma pergunta aí da Marina Marina você quer fazer a pergunta por favor fique à vontade olá pessoal vocês me ouvem sim Maria seja bem-vinda obrigada gente queria agradecer aos convidados pela partilha ótimas falas me senti muito contemplada com várias delas eu comecei a dar aula para o curso de jornalismo na Unesco há pouco tempo desde o ano passado e aqui eu coloco uma inquietação enquanto profissional bastante iniciante na área que é como orientar e apoiar os meus alunos de jornalismo quando eles se sentem inseguros quanto a sua integridade física mental emocional enfim quando eles compartilham essas inseguranças comigo já vou pegar o teu gancho e jogar para o Pedro como apoiar esses nossos orientantes que chegam para a pós-graduação e que vão também desenvolver doenças patologias para sobreviver ao cenário da pós-graduação né Pedro então mais uma rodada para nós debatermos mais esse papo aí nós vamos até mais ou menos umas 7h25 tá bom e aí depois fazemos agradecimentos os abraços virtuais então mais uma vez eu passo a bola para vocês obrigado pessoal pela pergunta bom vou começar novamente né por favor eu vou começar de trás para frente Amarília como apoiar os estudantes e assim como nós fazemos o esforço para apoiar os jornalistas que efetivamente estão sendo ameaçados estão sendo intimidados estão sendo agredidos primeiramente a acolhida é dizer para esses jornalistas para esses estudantes que eles não estão sozinhos e juntos nós podemos construir a resistência e fazer isso efetivamente é no coletivo sozinho é muito mais difícil constituir resistência constituir outros olhares constituir outros saberes e outros fazeiros então é preciso que a gente volte para a discussão da importância das organizações coletivas para que a gente volte a discussão para a importância do movimento social dos movimentos populares do movimento sindical então essa acolhida é extremamente importante e a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos dos jornalistas além desse apoio moral político e formal à vítima da agressão ou da ameaça a gente se encarrega de fazer a denúncia pública e chamar a atenção da sociedade para o problema da violência contra o profissional e aí volta a dizer a crítica é legítima a crítica é necessária mas essa crítica não pode justificar nenhuma forma de violência em relação à questão do jornalismo ser resistente se ele quer se blindar na imparcialidade bom primeiramente essa é uma discussão muito cara ao jornalismo da imparcialidade e da objetividade a gente costuma dizer que o que nós chamamos de objetividade no jornalismo não significa absolutamente a quebra da subjetividade do indivíduo que faz o jornalismo mas que a gente aposta que a produção teórica sobre o jornalismo o desenvolvimento das técnicas do jornalismo permite que o profissional seguindo esse conhecimento teórico seguindo as técnicas e principalmente observando o seu compromisso ético profissional ele pode sim prestar o serviço de mediar a reportar determinados fatos e determinados debates para o conjunto da sociedade e o papel é esse é reportar é mediar para que cada cidadão cada cidadã constitua o seu juízo agora é preciso que a gente também lembre que não há o único fazer jornalístico e a diversidade da produção jornalística apesar da concentração dos meios de comunicação existentes no Brasil na maioria dos países da América Latina há uma diversidade de produção que de fato faz um enfrentamento e uma resistência muito grande o professor Pedro citou as rádios comunitárias mas não são as únicas nós temos aí com as novas tecnologias e principalmente com as possibilidades abertas pela internet nós temos de fato uma diversificação da produção jornalística e é importante ressaltar que a diversidade e a pluralidade são parâmetros sim para a avaliação e para a constituição dos juízos então há um conjunto de possibilidades que permite sim que o jornalismo seja resistência e volta a dizer lembrando a fala do professor Pedro que um dia seja a ruptura tinha também a fala da professora da Unesp que também pediu ali não sei se acabou sendo contemplada também ali com a questão de como motivar esses alunos você colocou no início muito bem a Cristina entrou com uma pergunta aqui também vamos tentar trazer aqui depois pode juntar o Pedro também pode a Cristina coloca o seguinte queria ouvir mais sobre a formação como um caminho possível para mudar esse cenário que estamos vivendo em especial no que tange a desinformação depois ela provoca para ti vou passar para o Pedro depois volto para ti tá bom Maria? Maria José quer responder pode responder claro tem problema olha nós nós acreditamos claro que a ciência ela também não é neutra que ela também está em permanente transformação inquietação questionamento mas nós dependemos a formação do profissional jornalista e a formação em nível de graduação num curso específico de jornalismo nós entendemos como essencial para o exercício da profissão assim como entendemos que a formação em nível superior é essencial para outras atividades profissionais desenvolvidas ao longo da história da humanidade apesar de todos os problemas inclusive das divergências inclusive das tentativas de obscurantismo do colonialismo as instituições de ensino superior são um espaço de reflexão são um espaço de debate são um espaço de produção e difusão de saberes que são importantes para o conjunto da sociedade então nós como federação dos jornalistas acreditamos que essa formação é imprescindível para o exercício da profissão obrigado da pós-graduação dos estudantes quando a gente vem lendo sobre a história o histórico do que a gente pode chamar foi se denominando como ciência tem um movimento tem um movimento no processo histórico que é a separação a desalmar a ciência a separação da alma da ciência isso se vê quando a gente vai estudar a medicina como vai se configurando o tema da medicina isso está relacionado em três elementos o que podemos chamar o xamã o médico e o padre o cura como se chamaria aqui o cura que se vai esse processo e como a medicina vai tomando como e interessante vai tomando certa força onde vai retirando esse estado humano histórico vai se tornando desumana ou desumanizar nesse sentido isso a gente incorpora no âmbito da ciência de forma muito natural muito normal onde não tem lugar o tema da emoção o tema da vivência relacionando com a pergunta que a Maria Cristina fazia essa produtividade esse movimento de um produtivismo ou de um funcionalismo ou dessa matriz oscurantista que afasta tudo aquilo que coloca uma questão e coloca na fogueira é um movimento justamente para eliminar aquilo que que a emoção traz para o âmbito da aprendizagem do âmbito do pensar nós estamos dizendo e falando muito agora atualmente de uma palavra que é o sentir e pensar sentir e pensar isso é uma coisa muito legal é muito bonita muito linda mas colocamos isso como se antes não tivesse sido falado isso é um desconhecimento da história esse sentir e pensar está nas matrizes dos povos originários esse sentir e pensar é o que dá força às mulheres que estão fazendo a revolução nos espaços da América Latina porque está vindo daí não está vindo dos partidos políticos está vindo das mulheres indígenas das mulheres que estão nos bairros das mulheres que estão no marginal das mais adolescentes que estão preparando sua história do que estão em outros espaços daí que está vindo a resistência daí que pode vir a ruptura e isso justamente traz para o cenário do pensar traz justamente a emoção e emoção aqui não é chorar e se emocionar por um filme emoção é justamente esta vivência esta conexão que voltando o Freire falava desta conexão com a terra os pés na terra o entretecido das coisas então quando a ciência se quer tornar mais ciência ele se afasta e começa a criar todo um sistema um aparato um aparato literalmente um aparato de afastar tudo aquilo que seja emoção então a gente está tendo estudantes que entra num cenário da universidade que é um cenário que se torna um dos cenários mais hostis mais terrivelmente hostis sobre as emoções onde o manifestar o propor a sensibilidade a sensação de como está se sentindo é desviar é desviar a linha de produtividade e colocar um ruído naquela matriz fordista ou taylorista é muito interessante observar porque se está dando nos espaços das universidades nos espaços da pós-graduação nos espaços da graduação e das escolas mas vamos tomar a pós-graduação que foi a graduação que foi o que o Pablo estava falando mais dois minutinhos mais dois minutinhos é justamente a medicamentalização a farmacologização por quê? porque justamente aí que está o ato de desalmar em vez de estar atendendo as possibilidades a potência que temos como animais como que fomos a gente apaga isso na medicamentalização na patologização e na farmacologização então é interessante pensar isso que diante de uma e aí que vem o tema oscurantista da medicamentalização ou da farmacologização no momento que temos uma emoção que se apresenta em vez de entender isso e trabalhar isso como se trabalharia no sentido coletivo a gente tampa isso ou seja torna isso um ato oscurantista não se fala de suicídio não se fala de depressão não se fala das violências não se fala dos abusos se esconde se fazem processos protocolares mas não se fala não se coloca na mesa na mesa do debate se a gente vai nessa matriz do emocional como constituinte de uma coletividade é um dos pontos de ruptura é um dos pontos de ruptura um dos pontos de resistência o fato de nós estar conectados não quer dizer que a gente esteja cotidianamente vinculado são coisas muito diferentes a conexão não é vínculo o vínculo é outra coisa o vínculo é justamente me entrelaçar com o outro nessa história o que a gente está é uma conexão belíssima mas não o vínculo o vínculo me coloca diante do outro e coloca diante da outra e nos coloca num estado de conversar uma das coisas que a gente pode ter como estratégia para sair do produtivismo é ter mais tempo para conversar mais cafés mais possibilidades agora falar do café fica estranho mas a atitude do café de conversar se todo esse tempo que eu gasto escrever um artigo para que só alguns possam ler eu dedicasse a falar e a conversar com aqueles que não fazem parte do cenário da universidade eu acho que estaríamos dando uma virada muito interessante estaríamos nós como sujeito só finalizando como sujeito que tivemos a possibilidade e a oportunidade não o mérito a oportunidade de poder estar aqui neste momento é a nós a responsabilidade política a responsabilidade resistente de colocar mais conversa e menos peita muito obrigado Pedro muito obrigado também Maria José passaríamos aqui horas neste café que poderíamos até preparar um café mesmo e trazer para essa mesa para que possamos brindar mas tenho certeza que essas inquietações é o que fica o pensamento para os jornalistas temos bastante estudantes aqui conectados também de jornalismo como a Maria traz essa motivação esse caminho possível que exige coragem como coloca Paulo Freire Pedro provoca a todos nós também pessoal aqui no chat agradecendo depois vocês podem ler todas as falas e é isso olhar o outro e enxergar escutar os outros e ouvir é ser grato ser fraterno e eu encerro aqui do Amapá onde eu estou vivendo há cinco anos na região norte do Brasil nós estamos vivenciando índices altos de alunos que se suicidam e nós não podemos entrar em divulgação constante como também do feminicídio e eu queria dizer a vocês que nós precisamos sim né debater essa questão porque nós estamos perdendo pessoas a todos os momentos desse mundo e não estamos percebendo mais o outro pela nossa rotina doida e hoje nós tivemos esse fato triste logo pela manhã de um aluno nosso de RI que se suicidou veio lá da região de Ribeirinhos para estudar mas não deu conta dessa pressão que nós discutimos hoje deste país que não motiva a juventude deste país que não dá apoio que não projeta os talentos nossos que nós possamos como cientistas como professores como pesquisadores lutar e temos a coragem de incomodar sim e de viver esse processo inverso que é preciso essa inversão para uma nova versão de perspectivas né como disse sempre o Pedro precisamos sempre viver esse momento de de não ser essa mente tão fechada mas é sempre viver a partir desse processo de inquietação do ser que pensa então a vocês muito obrigado temos aí que passar para a nossa moderação obrigado Pedro obrigado a todos pela presença Sônia está por aí ou Rodrigo estamos sim podemos deixar que façam uma mensagem final temos um minutinho só para eles poderem dar uma mensagem pode fazer uma mensagem final rapidinho final do Pedro para tantos que nos ouvem agora também a Maria temos muitos estudantes aqui conectados professores que estão buscando essa motivação por favor Pedro eu primeiro bom então quero falar Maria José fala Maria José verdade Maria perdão nós temos que com a minha insensibilidade muito brevemente já que nós estamos aí com o tempo meio que esgotado eu quero mais uma vez agradecer a cátedra intercom e ao GT e dizer que esse momento que nós tivemos mesmo que mediado da tecnologia para mim foi muito enriquecedor eu adoro conversar eu adoro trocar ideias com café ou sem café e muitíssimo é bom essas essas reflexões muitíssimo enriquecedoras as reflexões do professor Pedro sobre as universidades sobre a construção dos saberes sobre os olhares que nós precisamos de ter e muitíssimo obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o jornalismo nesse contexto que é também vamos dizer assim uma das formas de produção de conhecimento da realidade e que para nós mesmo tendo problemas constitutivo da democracia muitíssimo obrigada pela oportunidade e ao primeiro convite de muitos viu Maria José por favor queremos buscá-la muito para abrir aí umas discussões nacionais com nossos estudantes em breve Pedro obrigado agradecer agradecer novamente agradecer agora na pessoa de Maria José agradecer a todas e a todos que acompanharam que tiveram pelas perguntas pelas propostas de pensar e agradecer pela instância pelo convite me senti muito bem muito acolhido e então quero agradecer por isso sim eu acredito e continuo acreditando na potência dos cafés dos cafés porque os cafés justamente permitem como falava o Galeano é o tempo para perder o tempo o tempo das conversas o tempo do estar o tempo do olhar o tempo de sentir do cheiro de estar de escutar o café permite e o café pode ser pode não existir o café mas a vivência do café se tem um café melhor mas a vivência do café do estar de se dispor e essa potência é uma das coisas que nos torna justamente resistentes e então é aí que se pode ancorar as nossas rupturas é aí que se pode ancorar as nossas resistências então só isso agradecer muito e tomara que tudo isto torne possíveis outros olhares outras miradas outras instâncias também de aqui para frente e que permita nos perguntar desde outro lugar pararmos nas perguntas e lutar por uma instância por instâncias de conversação o conversar é o que vai nos permitir justamente ter outras temporalidades ter outros mundos relacionar outras esferas então é isso muito obrigado e tomara que a gente se encontre nos caminhos quer servir furcão muitas transgressões para nós muitos impômodos Sônia é contigo obrigado excelente eu estou aqui ouvindo a live ouvindo vocês falando a gente ficou nos bastidores querendo participar mas a gente segura um pouquinho porque a gente dá preferência para aqueles que se inscreveram que estão acompanhando as lives então excelente reflexões eu e o Rodrigo estamos aqui nos bastidores e a gente está nós estamos encantados com as falas de vocês a Maria José eu já conheci em alguns momentos já tive a oportunidade de ouvi-la e foi gratificante e fiquei até chateada quando a gente tem que cortar por causa do tempo né Paulo puxa vida é elegante demais isso ai que chato cortar mas a gente entende que o tempo nosso é curto né o Paulo tem que fazer isso precisamos romper esse sistema tem que fazer mas eu não conhecia professor Pedro Rousse que privilégio que gostoso te ouvir como aprendi a gente foi uma grata surpresa né o tema da live ouvir a Maria José mais uma vez e também conhecer o Pedro Rousse e ouvir né ouvir-o neste momento a live foi excelente acho que no chat alguém colocou ali sobre a importância de olhar o outro né da empatia desse momento que a gente está vivendo tão sério e na hora me vem um poema do Paulo Lemins que eu não sei se vocês conhecem o Contra Narciso acho lindo esse poema que fala justamente sobre do outro né eu me vejo no outro o outro sou eu também pra outra pessoa me vem esse poema e vale a pena vocês procurarem se vocês não conhecerem porque é belíssimo o poema acho que se eu não me engano o título é Contra Narciso se eu não me engano do Paulo Leminski um poema muito bonito curtinho mas muito bonito então muito obrigada pela presença Paulo parabéns pela organização do GP desse momento desses convidados aqui eu vi que tem mais perguntas né que apareceram outras perguntas infelizmente o tempo foi curto não deu pra responder todas mas de repente Paulo você pode deixar aí um canal aberto pra mandar o seu e-mail de repente quem quiser mandar uma pergunta e você repassar pros convidados e esses convidados depois gentilmente responder pra você não sei mas parece que duas ou três perguntas ficaram aí ou então num outro momento a gente se encontra e responde então nosso muito obrigado e quero anunciar que a nossa próxima live será no dia 27 de maio então na próxima quinta-feira todos estão convidados com o grupo de pesquisa organizada pelo grupo de pesquisa teorias do jornalismo com o tema jornalismo de resistência múltiplas práticas para a liberdade e a cidadania nós teremos o professor Leonel Aguiar da PUC do Rio de Janeiro e o Felipe Pena da Universidade Federal Fluminense que estará ali na frente na organização também na mediação é o Rodrigo Gabriotti junto comigo ou com a Nair então todos estão convidados mais uma vez muito obrigada parabéns Paulo muito obrigada professor Pedro Maria José um prazer ouvi-la muito obrigada e continue conosco aí nessas lives e quem sabe a gente se encontra nesses caminhos cruzados Pedro Russe né vamos cruzar os caminhos e a gente se encontra por aí né professora Maria José professor não jornalista Maria José não sei se é professora também mas a gente se encontra por aí eu sou né tu sabe que o Pedro o Pedro é nosso mestre do doutorado né ele que nos orientou tivemos o prazer da orientação do doutorado do Pedro ah muito legal muito bem obrigado um grande abraço e continuem se cuidando todos um abraço muito obrigada abraço boa semana boa semana muito obrigada obrigada Ana Paula obrigada obrigada Paulo obrigada a todos tchau tchau a Gobi Maria a Gobi um beijo obrigado a todos tchau 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 tchau